Olá pessoal, meu nome é Luiz Renato, sou do canal Malas e Lembranças e nesse vídeo vou mostrar para você como fazer o fundo desfocado no aplicativo CapCut. Mas antes, vamos colocar uma música no fundo? Beleza! Agora, olha só o fundo desfocado. E aí, o que acharam? Gostaram? Bora lá para o aplicativo CapCut para fazer esse efeito. Vamos abrir então o aplicativo CapCut, aí nós vamos em novo projeto, vamos abrir um novo projeto onde a gente vai ter acesso às mídias. Vamos escolher o vídeo que a gente quer usar para fazer o fundo desfocado. Eu fiz um vídeo da minha esposa, a gente estava passeando num parque. Vamos adicionar para que ele vá para a linha do tempo, para que nós possamos fazer a edição. Então a gente adiciona e na barra de ferramenta, embaixo no aplicativo CapCut, nós vamos buscar então efeitos, sem selecionar o vídeo, né? Vamos selecionar efeitos e ele vai criar então os efeitos de vídeos. Nós vamos lá em efeitos de vídeos, vamos em efeitos básicos e dentro de efeitos básicos, vamos achar então desfocar. E aí vamos clicar em ajustar ali para que nós possamos então limitar, né? Podemos deixar muito desfocado, podemos deixar menos desfocado. Vamos deixar ali próximo dos 30, 30, 31, 32. Acho que eu vou deixar aqui com 32. Vou deixar com 32, eu acho que esse desfoque está muito bom. Clicamos no Vzinho para voltar, voltamos e ele cria então uma camada de ajustes de desfoque. Pode perceber que ela não está em todo o vídeo. Então nós vamos selecionar essa camada de ajustes e vamos então expandir ela para todo o vídeo. E aí então todo o nosso vídeo fica então desfocado. Uma vez que nós fizemos isso, vamos colocar a agulha no início da reprodução, vamos retornar e dentro das ferramentas dos vídeos, vamos ali em camadas, vamos criar uma camada. Clicamos em camadas, ele vai abrir ali para a gente adicionar uma camada e vai abrir as nossas mídias. Vamos buscar o mesmo vídeo e vamos adicionar esse vídeo então na nossa linha do tempo. Ele vai baixar ali, vai colocar o vídeo e ele vai ficar então abaixo do primeiro vídeo do vídeo. Só que nós percebemos que ele fica um pouquinho menor. Então nós vamos expandir com os dedos, né? Tocar na tela e expandir para que ele tome toda a proporção da tela também e fique exatamente em cima do outro, igualzinho. E aí então vamos de novo nas barras de ferramenta, vamos buscar ali remover o fundo. Vamos clicar em remover o fundo. Ele vai remover o fundo da nossa imagem, deixando só então a pessoa ali em primeiro plano, né? E o fundo vai ficar desfocado porque ele vai pegar o fundo da nossa primeira mídia. E aí então a gente tem esse resultado aí. Vamos ver como é que vai ficar então isso na íntegra. Pode exportar, a gente vai exportar o vídeo, clica naquela setinha para cima, né? Ele vai exportar e agora a gente vai assistir e ver como é que ficou o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.